Em dois mil e vinte e quatro, os brasileiros terão de escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e todos os cidadãos com idade mínima de dezesseis anos poderão retirar seu título, transferir ou regularizar suas pendências junto à justiça eleitoral. Fiquem atentos e não percam os prazos. Pra quem vai fazer o primeiro título, deverá levar os seguintes documentos. RG, CPF e comprovante de residência. Exerça seu papel de cidadão e pense no futuro do seu país. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história.